Vamos ao teu coração, aberto sejam Que possam ver o amor que nos chamou E por esse fim, que és a cinza glória E não sabiam, não sabiam, não sabiam Que possam ver o amor que nos chamou E não sabiam, não sabiam, não sabiam Que possam ver o amor que nos chamou Amém. 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 Recado de louvor Sato é santo, santo, santo O que é santo? Tu é santo, santo, santo Sato, santo, santo Sato, santo, santo Eu quero crer Sato, santo, santo Sato, santo, santo Sato, santo, santo Eu quero crer Abre meu coração Abre meu coração Eu quero ser Ti Eu quero ser Ti Abre meu coração, Pai Abre meu coração Eu quero ser Ti Eu quero ser Ti Abre meu coração, Pai Abre meu coração Eu quero ser Ti Abre meu coração, Pai Eu quero ser Ti Abre meu coração, Pai Abre meu coração, Pai Abre meu coração, Pai Abre meu coração, Pai Eu quero ser Ti 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 Abre meu coração, Pai 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 Abre meu coração, Pai